Muita gente tem me perguntado com curiosidade sobre como que é aquela anestesia pressurizada que eu falei outro dia para vocês. Então, eu decidi mostrar em mim como que funciona essa anestesia. Então, nós temos esse aparelho, esse equipamento, que nós preparamos com o anestésico e simplesmente nós apoiamos na nossa gengiva e quando apertar ele vai fazer a injeção desse anestésico. Pronto, simples assim.